O câncer é uma doença que carrega um grande estigma de preconceito. Importante que se diga que o câncer é uma doença prevenível e curável. O Dia Mundial de Combate ao Câncer tem em seu maior propósito conscientizar a população e chamar atenção para o crescimento dos índices da doença que acometem milhares de pessoas todos os anos. Em torno de 18 milhões de casos novos no mundo e 10 milhões de óbitos por câncer. E aqui no Brasil estima-se que agora em 2021 teremos 620 mil casos novos em torno de 260 mil óbitos. Então é uma doença muito importante que faz parte do nosso dia a dia. O câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Um câncer, por exemplo, de tireoide, é completamente diferente de um câncer de pâncreas. São doenças diferentes. Nós temos os principais tipos de câncer aqui na nossa região, no nosso serviço. Eu acredito que nós atendamos a enorme maioria dos casos de câncer da região. Então o câncer mais frequente na nossa região e felizmente o mais curável é o câncer de pele, chamado pele não melanoma. Depois temos no homem o câncer de próstata, de pulmão e de estômago, os três principais. E na mulher, novamente pele, o mais frequente, mama, câncer mais frequente da mulher, colo de útero e intestino grosso, câncer chamado colo retal. Esses são os mais incidentes aqui na nossa região. Neste período de pandemia, são tomados alguns cuidados e a equipe médica sempre faz orientações aos pacientes. Não há prova conclusiva de que o câncer interfira de forma negativa na evolução da doença covid. Tanto é que eu já tive vários casos, a maioria evoluiu bem, óbvio, alguns nem tanto, isso faz parte da estatística normal. Nós temos no nosso ambulatório realizado uma seleção de retornos, de acordo com a prioridade, para que nós evitemos aglomerações, ao mesmo tempo que não há prejuízo para o acompanhamento dos doentes. Do ponto de vista de tratamento, nada alterou. Os pacientes continuam sendo tratados exatamente dentro dos protocolos e dos prazos. De acordo com o médico-oncologista Gilmar Biscaia, uma grande porcentagem de todos os casos da doença estão associados a fatores externos, alguns deles bem conhecidos. Na maioria das vezes, resultante de fatores ambientais. Então, o câncer não é hereditário na sua grande maioria dos casos. Quando nós falamos em fatores ambientais, nós falamos em hábitos saudáveis de vida. Então, adquira e aconselhe seus familiares, seus filhos a adquirirem hábitos saudáveis de vida. Não fume, principalmente, não fume, não beba, tenha uma alimentação saudável, procure evitar o sobrepeso ou a obesidade, pratique exercícios físicos regulares, não se exponha demasiadamente à luz solar, não faça uso de automedicação e se preocupe com a sua saúde, faça exames periódicos regulares.